Iniciando a entrevista coletiva com o capitão da equipe do Botafogo, Osmã. Osmã, a primeira pergunta. Com as novas contratações, você entende que o elenco está mais competitivo para buscar o acesso ou o objetivo do grupo é se manter na Série B? O objetivo é sempre estar na parte de cima da tabela. Quanto mais próximos nós estivermos lá de cima, vamos estar próximos do objetivo. E claro que os reforços vão chegando e vão ajudando o clube. Eu acho que todos que chegaram estão na mesma ambição que nós estamos e isso é bom. Quando chegam jogadores que têm vontade, quando chegam jogadores que estão empenhados com aquilo que o clube quer, as coisas tendem a dar certo. A segunda pergunta para você, Osmã. Você, como um dos atletas mais experientes do elenco do Botafogo, como vê a campanha até agora na competição? Os jogadores já estão encontrando o ponto de equilíbrio com o Marcelo e sobre o ataque, um dos que menos marcaram até agora? Cara, eu acho que a nossa campanha foi como eu falei. É de ficar sempre na parte de cima da tabela. É claro que tem as oscilações, isso é normal no campeonato. É um campeonato muito difícil de jogar. E claro que a gente quer sempre ganhar. E eu tenho certeza que cada vez mais o time vai achando o equilíbrio que tem que achar. Eu acredito que nós estamos fazendo uma boa Série B, sim. A próxima pergunta, com a contratação do Ivonei, ele é um jogador que poderia fazer a função no meio de campo que você tem desempenhado com o Marcelo Chamusca. Você enxerga isso com bons olhos para ter a possibilidade de voltar a jogar como um atacante pelos lados do campo mesmo? E como você recebeu a decisão de ser indicado para ser o novo capitão do Botafogo? É sempre bom a chegada de bons jogadores. O Ivonei vem de uma grande equipe, tem uma base que despeita o comentário. Mas foi como eu falei, independente de onde eu jogar, se é no meio, se é no ataque, eu quero sempre estar ajudando o Botafogo, porque esse é o nosso papel. Em termos de ser capitão, isso aí é você ter uma liderança no grupo, não só eu, mas tem vários jogadores, tem o Tariq, tem o próprio Souto que está machucado. Então, isso aí eu divido com meus companheiros também, isso aí não é um problema nenhum. Osmã, no Botafogo você está jogando na mesma posição que jogava no Mirassol? Com o Adilson Batista, o time parecia ter mais dificuldade fisicamente em campo. Com o Chamusca, o time me parece estar mais leve jogando. O que mudou, já que o preparador físico é o mesmo? Cara, esse negócio de correr mais ou correr menos, isso aí é relativo a jogo a jogo, porque tem jogo que a gente vai ficar mais com a bola, tem jogo que a gente vai correr mais atrás do adversário, e isso é normal. A gente está buscando esse equilíbrio e eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo novamente. A próxima pergunta para você, o que o adiamento do jogo com a Chapecoense muda na rotina de treinos do elenco? Que acredito eu, montava uma estratégia para pegar uma equipe e agora precisa se reorganizar para as características de outro adversário. E o Botafogo tem uma vantagem por pegar um Criciúma em tese mais cansado, já que a equipe jogará hoje e o Botafogo folga? Cara, a rotina de treinos, ela muda, porque tem mais tempo para treinar e isso é bom. Mas eu como jogador e eu tenho certeza que meus companheiros, a gente queria jogar contra a Chapecoense já amanhã. Mas já que não vai ter, a gente aproveitar esses dias de treino para treinar bem, focar no Criciúma, que é o nosso próximo adversário. E em questão do cansaço do Criciúma, isso é um problema deles, não é nosso, a gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo. A próxima pergunta, Osmã, a partida por causa do ciclone Santa Catarina foi cancelada, né? Como vocês receberam essa notícia? Eu já meio que esperava essa notícia, porque eu já joguei lá há dois anos na Chape, então eu sei como é difícil essa época eles saírem de lá, neblina, tudo, o aeroporto também não tem a total tecnologia para que os voos possam sair de lá, então eu já meio que esperava. Mas é ruim, é ruim, porque a gente quer sempre jogar, a gente quer sempre estar jogando. Osmã, agora o pensamento voltado para o jogo de segunda-feira contra o Criciúma. O que o Botafogo ganha ou perde com essa situação? Ou vocês temem por outro adiamento, pois o adversário também é do mesmo estado? É, a gente ganha tempo para treinar, para pegar um adversário difícil, que é o Criciúma, que está na parte de cima da tabela também. E o ruim é que a gente quer jogar, foi como eu falei, a gente quer sempre jogar. E não sei como é que vai estar o tempo, pode ser que esteja melhor, e tomara que esteja melhor, porque a gente quer jogar já na segunda-feira contra o Criciúma. E a última pergunta para você, como você avalia a campanha do Botafogo até aqui, qual a sua projeção até o final da competição? Fora o Botafogo, obviamente. Qual outro time você acredita que vai se classificar para a Série A? Bom, eu já respondi essa, eu acho que nossa Série B está sendo boa, até porque nós estamos sempre na parte de cima da tabela, e a minha projeção, como eu falei, quanto mais em cima da tabela a gente estiver, melhor para o clube. E tem vários times que estão brigando lá em cima, mas valorizar o trabalho que está sendo feito no esporte também, que é um time muito bom, e eu acho que uma das vagas pode ser deles. Obrigado.